Música Vem mostrando a minha fé Vou subir a pé e a pé Pra fazer minha oração Me tira pra doerirar Uma peça verdadeira Que proteja o meu banhão Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu mar Minha senhora da venha Minha voz talvez não tenha O poder de te exaltar Mas de bênção padroeira Pra essa gente brasileira Que quer Páscoa trabalhar Venha, venha É alguém aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu mar Música Vem mostrando a minha fé Vou subir a minha pé Pra fazer minha oração Vou pedir a palmeira Uma peça verdadeira Que proteja o meu banhão Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Venha Trazer paz para o meu mar Minha senhora da venha Minha senhora da venha Minha voz talvez não tenha O poder de te exaltar Mas de bênção padroeira Mas de bênção padroeira Trazer gente brasileira Que quer Páscoa trabalhar Venha, venha Venha Minha senhora da venha Minha senhora da venha Venha, venha Casa e paz para o meu mar Minha senhora da venha Minha senhora Amém.